E ela responde? Qual é a resposta? Ela mesma deve ter. Eles próprios responderão, Farol. Presta atenção primeiro no que disse o prefeito. O senhor pode se filiar ao novo partido, União Brasil? Nunca se diga que dessa água não beberá. Eu não treino. Já tive convite pelo doutor Luiz André, vereador de Teresina. Já convidaram meu filho, o Pessoinha, convidaram outras autoridades do mundo político, mas até este momento não chegou um convite oficial para mim. E continue no MDB, esperando sempre que o MDB saiba que eu sou o prefeito da capital. Do lado aqui do ministro João Henrique, que é do MDB, que o espaço político tem que existir, tanto do governo estadual, como do governo, principalmente do MDB. O governo estadual não tem muito a ver neste momento com o governo estadual. Tem muito a ver com o MDB. Se quiser tratar na exclusão o prefeito de uma capital, que eles tratem. Porque o doutor Pessoa é um homem de uma visão ampla. Se nessa estrada não der certo em outra, com certeza irá dar certo. Já, já, vocês vão comentar, porque aí faz o combo. Olha o que falou, ele deixou aí várias estradas para percorrer. Olha o que falou o Pessoinha. Atualmente, eu não tenho nenhuma pretensão política, assim, com relação a algum partido. Participo de reuniões do MDB, na maioria representando o prefeito. Mas essa discussão de filiação partidária eu vou deixar para março. Você foi convidado? Eu já fui convidado pelo PSL, já fui convidado pelo MDB, mas eu só vou decidir em março. E o doutor Pessoa, também recebeu o mesmo convite que o senhor? Não, eu não estava presente. Hoje ele é filiado do MDB, até onde eu sei, ele não tem nenhum motivo para sair. Mas a minha situação pessoal, eu só vou decidir em março. Então, a Apoliana quer comentar qual a Apoliana? Prefeito, o Pessoinha, vai lá. Não, acho que assim, o doutor Pessoa, ele sempre fala aqui no programa que quer presidir esse partido, que quer participar desse partido, mas ele mesmo diz, até agora, não foi convidado por ninguém, né? Porque ele estaria, de fato, atrapalhando, impedindo esses partidos a conversar com o doutor Pessoa, que nessa fala cobrou ali, até mesmo participação no governo do Estado. De que forma ele quer participar, não ficou muito claro, mas ele está querendo aí um espacinho, será um cargo, uma indicação? Olha, eu queria... Um espaço administrativo? Fala, Farol. Eu queria chamar a atenção para o Luiz André com uma frase bem simples. O vereador Luiz André é o cão purim. Por quê? Porque disseram, quem tiver os nomes mais fortes, as lideranças mais fortes, fica com o comando do partido. Foi o doutor Pessoa que acabou de revelar na entrevista a Sol. Ele disse, o vereador Luiz André já me convidou. Então, o Luiz André, o Rondem deve estar fazendo mesmo, suponho, nos bastidores, está ciscando para dentro. O Luiz André não é bobo. Se ele levar o prefeito de Terezina e o filho dele para a União Brasil, ele ganha passos na corrida para comandar o partido. E só, viu, ali... Agora só tem um risco, viu, vereador Luiz André? Ele perder a presidência. Exatamente, porque o vereador doutor Pessoa não vai para ser coadivante, não, porque isso ele já é no MDB. E é um detalhe aqui, o seguinte, a gente está falando da União Brasil, e muita gente, ah, por que estão falando que o partido não tem nem deputado aqui? Se tem vereador, não tem federal, estadual. Acontece, minha gente, que a União Brasil, que nasceu com 84, não terá, né? Até a eleição ele não vai ter 84 deputados federais, mas que sejam 60, seguirá sendo o maior partido, tá? Na Câmara Federal. E o que isso significa? Significa mais tempo de TV, mais fundo partidário e mais fundo eleitoral. Significa essa briga aí do André com o Rony, é por bufunfa, capim, papel pintado. Fala, Sábio. Amadeu. O maior partido, só rapidinho, Ananias, o maior partido de direita na história do Brasil, a gente lembra que o partido que foi tão grande quanto vai ser a União Brasil, foi o PFL no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, realmente é um partido, como eu ouvi de um político, é o sonho de qualquer político. E é um político que planeja mudar de partido. Seguindo a linha do Ari, doutor Pessoa e Pessoinha foram convidados para o partido. Se forem pela via do Luiz André, fortalecem o Luiz André no comando. A gente já viu acenos, inclusive aqui do vice-prefeito Robert Rios, ao senador Ciro Nogueira, ao grupo da oposição, particularmente a Iracema Portela. A gente vê aí que tem um diálogo que passa agora por 22, não necessariamente por 24. E a informação que eu tenho é que grande chance do Pessoinha ir. E como ambos andam para a União Brasil? E como ambos andam juntos, pai e filho? Vamos lá, o Ananias tem um print e uma informação. Mostra o print aí do Lorde. A definição do comando, da cúpula do novo partido. Presidente Luciano Vivar, primeiro vice-presidente Antônio Rueda. A composição do PSL no comando nacional da cúpula. Mas o secretário-geral é forte, hein? Exato, a CM Neto ficou como secretário-geral. Cargo importantíssimo dentro da estrutura do partido. E como membros titulares, você vê aí na relação. O quarto... Era tu forte, está aí, é. Membro titular da executiva nacional... E o Juscelino Filho, olha ali. Deputado Juscelino Filho também, que a gente acabou de falar. Sim. Então deve ficar com ele, né, também, no Maranhão. É, o que o Ananias está trazendo é... Apesar das injunções do senador Ciro, ministro, Heráclito tem pilastras robustas no União Brasil, é isso? Exatamente, com cargo na executiva nacional do partido. Cargo de titular. E aí você puxa esse paralelo que o Amari acabou de fazer com o Maranhão, onde lá deve ficar com o Juscelino Neto. É forte a força de Heráclito para que continue com ele, com o comando do União Brasil. Vamos agora com a manchete do Farol. O Farol está trazendo aí Venâncio, convidado por W. Dias. Para quê, Farol? O governador chamou o vereador de Teresina, que é do PSDB, veja só, o governador é do PT, e disse o seguinte. Quero você com o PT. Ele lembrou que a ex-deputada Flora Isabel tem mais de 35 anos na sigla e ponderou com o Venâncio, olha, esse legado é seu, você é o filho da Flora e a gente quer você aqui. Venâncio retrucou o seguinte, vereador, não tenho como ir agora, não tem janela para mim, não me interessa comprar essa briga com o PSDB. E o governador, ladino como é, disse o seguinte, tudo a seu tempo, mas eu quero o seu compromisso de que assim que possível você venha para as hostes petistas. E aí eu perguntei... Eu imaginei o seguinte, e podia ser candidato a deputado.